E o Gugu começa direto com a entrevista de Kelly Key. A Kelly Key mora aqui mesmo no Rio de Janeiro. Nós marcamos nesse lugar lindo para poder conversar com ela porque será a primeira vez que ela vai mostrar o Arthur, o novo filhinho dela. Vamos embora porque ela já chegou, está nos esperando. Bom, vamos começar falando sobre a gravidez do Arthur. Você planejou? Planejei, mas assim, não foi o momento que foi, sabe? Eu tinha planejado engravidar no final de 2016 para passar a 2017 gravidinha. Aí tirei o DIU, que era um método que eu usava, né? Deus me mandou em maio. Foi assim, um erro de cálculo, uma distração do meu marido e eu engravidei. Kelly Key já era mãe de dois filhos. Vitor, de 12 anos, filho do empresário Mico Freitas e de Suzana, de 17 anos, filha do cantor latino. Suzana tem a mesma idade que a mãe tinha quando ela engravidou. E aí, bom, estou grávida. Como é que foi essa notícia na família? Agora? Muito legal. Foi assim, eu também não esperava, né? Tive um atraso, né? Já tinha levado um teste comigo porque eu já estava atrasada. Eu não falei para ninguém. As crianças já queriam irmão há muito tempo, as crianças. Então eu não queria fazer um falso positivo ali e criar esperanças. E o meu marido sabia que tinha cometido um erro, né? Eu também sabia. Então eu sabia que poderia estar grávida. Então eu fiz o exame. Fala que tinha cometido um erro. Não, erro em que aspas. Como é que o homem pode não cometer o erro? Respeitando o dia que não pode, entendeu? É, mas... E aí eu fiz o exame de urina em casa mesmo, aquele de farmácia, e ninguém sabia de nada, né? Eu gritei a Suzana, foi a primeira que eu gritei. A gente chorou muito juntas, assim, porque a gente não acreditava naquilo. E aí depois eu tinha planejado mil coisas para contar para o meu marido que eu estava grávida, sabe? Fazer borra do café escrito embaixo, botar uma pizza, escrever você vai ser papai de novo. Não consegui. Desci, comecei a chorar, você vai ser papai e tal. A minha mãe, quando eu mandei o exame, a minha mãe, meu Deus do céu, o que a Suzana aprontou? Eu falei, não, mãe, o exame é meu. Ela achava que era a doutora. Ela já vendo um filme se repetindo, né? Sim, eu estou grávida e estou muito feliz por isso, esse momento que é mágico e único e passa tão rápido que a gente tem que aproveitar cada detalhe. Um beijo! Mas enfim, foi assim, foi uma delícia, é muito mais leve agora, sem dúvida nenhuma, né? Não sei se pela idade ou por ser a minha terceira experiência. Este vídeo mostra uma novidade para quem espera um bebê. É uma festa chamada Chá Revelação. É quando toda a família, inclusive a mamãe e o papai, descobrem qual o sexo do bebezinho. Eu estou emocionada, então eu não consigo falar direito. E eu vou agora abrir a caixa e a gente vai saber se é um menino ou se é uma menina. No caso de Kelly e Mico, foi o laboratório em que eles fizeram o teste de gravidez, que enviou a caixa surpresa. Acha o que é o que? É a menina! É a menina! É a Arthur! É a Manuela! É a Manuela! Um momento emocionante que o casal faz questão de compartilhar com os familiares. Um momento emocionante que o casal faz com os familiares, que são mausia atual. Um momento emocionante que o casal faz com os familiaresREm. Um momento emocionante que o casal faz com os familiares. Porque é Arthur, o nome é Arthur. É um nome bonito, por sinal. Eu acho lindo. É forte, né? É forte, é. Suzana também é um nome forte. Acho que o Vitor foi o único que veio, né, com o nome mais doce. Não, mas o Vitor também é bonito. Mas também é lindo, só não é tão imponente, né, quanto é Suzana e Arthur. Eu tinha algumas ideias. Uma delas era Mike. Desde que eu conheço o Mico, a gente se conheceu na adolescência, né, praticamente. Como se fosse adolescência, né? A gente dizia que se a gente tivesse um menino, ia se chamar Mike, Emíde, Mico, Cair de Kelly. Olha que delícia isso, né? Só que aí, quando a gente engravidou mais uma vez de um menino e a gente poderia dar o nome de Mike, a gente dizia, não. Acho que Mike não é um bom nome. Arthur é o nome do avô do Mico. E a gente sempre achou um nome muito forte, muito bonito. Os meninos também gostaram e aí ficou Arthur por isso. Fizemos votação e tudo. Miguel estava entre eles. Miguel é um nome lindo também. Forte, nome de anjo, né? É, exatamente. Kelly, você engordou muito? Eu? Sempre engordo muito, Rupi. A gravidez? Eu tenho um problema sério com isso, com o peito, porque eu gosto de comer, sabe? E grávida a gente come muito. Não, eu engordei 20 quilos. Do Vitor eu tinha engordado 25, da Suzana 16. Mas eu acho que agora foi o momento que eu perdi mais peso, assim. Rápido, Arthur está com três meses e eu já, tipo, a barriguinha já está indo para o lugar. Tá? Você... Estou bem. Estava ótima. Eu não estava, eu estava muito bem, né? Estava cuidando bastante do meu corpo, tinha ganhado gosto por essa coisa de academia, de alimentação saudável. Então, a gente acaba secando mais, os músculos aparecem um pouco mais, a gente vai gostando mais, e a gente vai fazendo mais, e pronto. Eu estava muito bem, estava numa fase ótima, mas voltava. Você faz o quê? Musculação? Intensa, até morrer. Hoje, por exemplo, de manhã eu treinei tanto que eu estou aqui com a minha perna que não aguento. Mas você gosta? Gosto, ganhei gosto. Ganhei gosto por isso, sabe? É muito bom, o corpo da gente muda, a gente se alimenta adequadamente para a saúde, para ter uma boa saúde. É verdade. Mas aí o corpo vai entrando no lugar, sabe? E aí quando você vê, você quer um pouquinho mais de perna aqui, um pouquinho mais de você que ali, aí você vai vendo até onde você pode chegar. E é tão bacana. Você está moldando, né? Você está se moldando, exatamente. Eu não posso fazer dietas malucas, sabe? Eu não posso treinar também de forma muito intensa, eu quero ter leite para ele, eu quero poder amamentar até quando ele fizer. A chegada do pequeno Arthur foi registrada em detalhes. Aqui a família chega à maternidade. Mico e Kelly decoram a porta do quarto com o nome do bebê. As lembrancinhas caprichadas para os visitantes. O carinhoso marido acompanha tudo de perto. A expectativa dos familiares. O último beijinho do casal. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. É lindo demais, meu Deus. Do lado de fora, a família assiste a tudo e vibra muito com a chegada do pequeno. Do lado de fora, a família assiste a tudo e vibra muito.